O último livro que eu escrevi para a Fundação, o último não, o mais recente, pretendo escrever outro, tem o pomposo título de Aventura e Legado no Ensino Jurídico. Esse livro conta uma história, é uma pesquisa de história oral sobre um movimento. O movimento chama-se CEPED, Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino Direito. Começa com um sujeito, um advogado americano que veio morar no Brasil e começou a perceber que os brasileiros, estou falando da década de 60, do século passado, os brasileiros não conseguiam, os advogados eram muito tradicionalistas, cheios de frases bonitas e situações latinas, com teorias lógicas, mas não percebiam muito bem como é que funcionava a modernidade, como é que funcionava a grande empresa capitalista, como é que funcionava um Estado moderno. Com isso ele se uniu a um grupo na UESH, criou uma entidade separada na Universidade, então Universidade do Estado da Guanabara, em convênio com a Fundação Getúlio Vargas e iniciou o que seria um movimento pela reforma do ensino jurídico no Brasil. Esse movimento produziu como grande criação um curso para advogados de empresa, um curso de pós-graduação que foi realizado aqui na Fundação Getúlio Vargas, começando em 1966. Esse curso dava do direito uma visão integral, era a visão jurídica sobre a realidade social. Integrava direito, economia, política, contabilidade, tinha aulas de economia em relação aos problemas jurídicos. E o livro, o que é que tem? O que é o livro sobre esse movimento? O livro é um apanhado, entrevistando todos os professores ainda vivos da experiência, infelizmente um dos criadores da experiência, é o nome dessa biblioteca, o professor Maria Henrique Simonsen, não pode ser entrevistado pelo simples fato de que já morreu. Mas todos que ainda estão vivos, ou quase todos, foram entrevistados, contaram a sua experiência, localizamos também uma lista de quase todos os alunos e entrevistamos um número substancial de alunos. E, além disso, alguns professores escreveram artigos contando e fazendo uma análise crítica do movimento do qual participaram. Em resumo, o livro é um apanhado de história oral e um pedaço escrito sobre aquilo que foi, a meu ver, e imodestamente, um movimento que marcou o arco, um marco na história do ensino de direito no Brasil. Começou em 1966, durou uns 4 ou 5 anos e introduziu no Brasil conceitos que, naquela época, ninguém ouvia falar e que, hoje em dia, são verdadeiros cânones na educação jurídica. Método dialogado, estudo do caso, integração do direito com a economia, etc. É um trabalho de pesquisa e de consulta muito interessante e, inclusive, tem a vantagem de ter textos em inglês também, mais ou menos bilingue. O próprio título é bilingue. Método dialogado, estudo do direito com a economia, etc.